Eu preciso realmente mandar a real pra vocês do que eu venho passando nesses últimos três anos. Tenho que falar pra vocês do problema que eu venho sofrendo faz aproximadamente um ano e alguns meses. E de como esse problema tem afetado não só financeiramente, mais intensamente que os problemas interiores, mas tem me afetado até na minha vida pessoal, entendeu? Caso eu não esteja olhando direto pra câmera. Porque já que é tanta coisa, eu fiz a questão de fazer um roteiro, né? Pra explicar tudo direitinho pra vocês, tudo mastigadinho. Então eu vou lendo aqui pra vocês entenderem bem. Eu estou entendendo bem pra deixar tudo bem claro pra todo mundo, tá? Eu quero me desculpar se sentirem aqui que esse vídeo também tem muitos cortes. No vídeo de hoje vamos comentar sobre um canal que eu acompanhei bastante e acredito que muitos de vocês acompanham até hoje. Eu estou falando do canal do Joê Veno, que teve muito em alta, né? Alguns anos atrás, trazendo conteúdo de consoles retrô e depois também conteúdo de jogos Android antigos, né? E tudo mais. Ele tem um conteúdo realmente muito bacana. Eu mesmo, no começo do meu canal, me inspirei e muito no trabalho dele aqui na plataforma, né? Porém, nos últimos tempos tem acontecido muita coisa estranha com ele, tá galera? E foi justamente o que me incentivou a gravar esse vídeo aqui para vocês. Por quê, né? O canal do Joê Veno, ele sempre recebeu muitas visualizações, até porque o conteúdo de fato era muito bom, né? Então isso chamava bastante a atenção da galera. Porém, de uns tempos pra cá, né? Mais ou menos ali um ano, um ano e meio, o canal dele levou alguns strikes do YouTube, né? Pelo que eu soube. E ele acabou também perdendo muito o seu alcance, né? O canal dele deu uma prejudicada. E hoje em dia os vídeos dele tem uma média de, sei lá, cara, 4 mil views, 6 mil, né? No máximo ali 10 mil, o que pro canal dele, né? Que é um canal com mais de 500 mil inscritos, né? Ao todo são 552 mil inscritos. É uma taxa de visualização muito baixa, né? Realmente por conta desse problema. O engajamento do canal dele foi pelo ar. E pra piorar tudo isso, ele também está passando por um grande problema de saúde, tá pessoal? Pelo que eu entendi, é uma sinusite crônica que faz com que ele, quando fale muito, né? Quando força a voz, acaba prejudicando ainda mais esse problema. Então, muitas vezes ele não está conseguindo gravar direito, né? Pelo que eu consegui apurar. Então, o que me motivou a trazer esse vídeo é que eu estou percebendo também uma coisa no canal dele. Que são os vídeos repetidos. Mas calma, tá? Eu não vou atacar o Joe Veno. É porque é um cara que nunca fez nada contra mim, né? Inclusive, ele já viu meu canal algumas vezes. E eu acompanhei muito dele. Eu só parei de acompanhar, de fato, quando o conteúdo mudou. Não foi mais do meu agrado. Então, eu simplesmente parei de acompanhar. Mas nada contra, né? Cada um segue com o que acha melhor pro canal. Mas, enfim. O que me motivou a trazer esse vídeo foi essa situação dos vídeos repetidos. E muita gente não está entendendo porque isso está ocorrendo. E acaba criticando e muito o Joe Veno, né? Mas é o seguinte, galera. Eu acredito que seja por conta desse problema que ele está tendo de saúde, né? Então, ele não consegue gravar com tanta frequência pra trazer conteúdo novo. Podem ver que nos vídeos mais recentes, a voz dele está bem prejudicada, né? Ele não fala mais tão alto. Não tem mais aquela imposição vocal que ele já teve no passado. Isso é facilmente percebido, né? Quando a gente assiste algum vídeo recente que ele produziu. É algo que o impossível se torna possível. A gente teve o MPS 2 Craft. Mas hoje quero falar do incrível projeto do Tyra Craft. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando conteúdos antigos. E está repostando pra ter um alcance novo e tudo mais. Por conta disso. Porque senão o canal dele morre, né? E tem que levar em consideração também que a única fonte de renda do Joê Veno é o seu canal no YouTube. E eu vou defender ele aqui porque, vejam o seguinte, pessoal. Não faz sentido. Porque é um YouTuber grande como o Joê Veno. Que tem o dom pra gravar conteúdo, né? Ele sabe gravar conteúdo muito bem. Tem uma imposição muito boa. Roteiro muito bom. O cara tem um conteúdo envolvente e bacana. Por que diabos ele estaria repetindo conteúdo? Eu sei que chega em algum momento que falta conteúdo. Mas ele já se reinventou uma vez. Eu tenho certeza que ele teria total capacidade de fazer isso novamente. Se fosse o caso. Até porque as visualizações dele já estão baixas, né? Então se ele mudasse de conteúdo, não ia fazer diferença, né? Não ia fazer elas caírem tanto assim. Ia ficar mais do mesmo. Então acredito que ele não está fazendo isso propositalmente. E tem a questão da saúde dele. É um argumento cholo você chegar e falar. Ah, não. Ele está fazendo isso porque ele quer farmar. Não faz sentido, tá, pessoal? O Joê Veno sempre precisou pra trazer um conteúdo novo. Um conteúdo bacana. Eu não vejo nexo nenhum dele estar fazendo isso por livre e espontânea vontade. Eu acredito de fato que é a situação da saúde dele somada com a questão do alcance que foi reduzido. Então ele está numa situação onde ele tem que produzir muito. Pra no final do mês ter um certo retorno. Pra conseguir manter as contas. E ele não tem voz pra isso, né? O problema de saúde dele crônico. Ele fez um vídeo explicando muito bem sobre isso. Tá, eu vou deixar o link aqui na descrição. E no comentário fixado. Ele explica toda a situação do problema dele e tudo mais. Então eu vou deixar esses links pra vocês verem na íntegra, né? Então acredito que seja por conta desse problema de saúde que ele não está conseguindo gravar como gravava os conteúdos antes, tá? Então antes de atirar em pedra no Joê Veno, né? Até que se prove o contrário. É por conta desse problema de saúde que ele não está conseguindo gravar como antes. Então basicamente esse vídeo tinha esse objetivo, tá, pessoal? De explicar essa situação pra vocês. Eu vi nos comentários dos vídeos dele que tinha muita gente criticando, né? Por repostar vídeo. Beleza, cara. Na situação normal é algo realmente chato e sem nexo, né? A pessoa repostando vídeo várias vezes. Mas é por conta desse motivo, tá, pessoal? O cara simplesmente não está conseguindo gravar conteúdo novo. E se ele parar, o canal dele para. E aí ele não vai ter renda nenhuma. E nós sabemos onde isso termina, né, pessoal? Então se você puder dar um apoio ao Joê Veno. Poder assistir os vídeos dele. Cara, eu recomendo muito porque o cara está precisando. A situação dele está um tanto complicada, né? É um canal que eu acompanhei muito. E eu não queria ver ele nessa situação, né? Porque é um canal muito promissor. Com um conteúdo muito bom. Já há bastante tempo. E que merecia, né? Estar com esse desenvolvimento ainda maior. E eu tenho certeza que se não fosse todos esses acumulados de strike e problemas de saúde. O canal do Joê Veno estaria em um patamar bem mais avançado do que está hoje, né? Mas infelizmente tudo isso aconteceu de uma única vez. Bom, então meu vídeo basicamente era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido a situação. Se você sabe de alguém que está com esse argumento de que, ah, ele está repetindo conteúdo. Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Para ela também entender a situação. E não deixe de conferir o vídeo do Joê Veno. Onde ele explica bem melhor a situação, né? Que ele está passando. É isso, pessoal. Tamo junto. E até a próxima, tá? Valeu!